Plaquete. O que será que achamos sobre o novo DVD do Luan Santana, rapaz? Tá de volta o Resenhando, gente! Gira a vinheta! E eu amando ela, ela amando o outro, tô aqui tremendo A outra é bonita! Bom, eu sou o Milheiro Benton. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. E hoje voltando com o quadro que eu mais gosto de fazer, o meu preferido, o Resenhando, gente, que eu sei que vocês gostam também. É o quadro que dá mais trabalho. Então já deixa o dedo no like aí se você gosta do quadro Resenhando, se você gosta do Luan também. Já deixa o dedo no like, comenta aí o que você achou, qual que é a faixa que você mais gostou. Também não esquece de se inscrever no nosso canal, a gente quer chegar a 250 mil inscritos. E também siga a gente no Instagram que vai passar aqui embaixo. Bora pra esse vídeo que tá sucesso. Bom, galera, o Gonçantana vem aí com o DVD Viva gravado na Bahia, em Salvador. Isso aí, eu achei a escolha maravilhosa pro Luan. Salvador tem uma mágica no lugar, eu já fui, já tive esse prazer. Então eu entendo por que o Luan Santana escolheu Salvador. E agora veio com o DVD assim, gente, pra alucinar mesmo com o padrão gringo. O Luan gosta de marcar tanto pelo visual quanto pelo áudio. Então assim, pra mim, ele conseguiu ali na parte visual impressionar o público. E também a gente tem que parabenizar o Luan Santana, que ele lançou, rapaz. Não tem esse trem de EP com o Luan Santana, não. Ele já lançou o DVD completo, ó. É isso aqui. Ele confiou tanto no repertório dele, que ele falou, não, as pessoas não vão enjoar. Porque as pessoas hoje lançam EP, ah, quatro faixas depois, cinco, depois quatro. Com medo de as pessoas enjoarem. Pra mim, o repertório é muito bom. E eu tô com o Luan Santana, o repertório vai durar. Isso se chama autoconfiança, meu povo. E quem é o produtor, Miller, desse DVD tão interessante, diferente? Lucas Santos, rapaz. Ele era compositor e tava começando, né, a entrar como produtor. Aí é o Luan Santana. E é muito legal a gente perceber o lado da produção desse DVD, que diferencia faixa pra outra faixa. Tem muita coisa criativa. É, pra quem achava que só existe um ou três nomes dos produtores da música sertaneja, aí, ó, tem muitos. E esse menino tá aí vindo com uma nova proposta. Ele que vem com muita influência gringa, né, pro repertório do Luan Santana. Até que ele é dos Estados Unidos. Eu até anotei aqui, turma. Porque a história dele é meio que engraçada, assim. Ele mora nos Estados Unidos, ele veio pro Brasil com uma carta de permissão. E ficou no estúdio do Luan Santana, onde ele produziu 80% do repertório. Ele precisou voltar por conta do processo do green card. Quando ele voltou pros Estados Unidos, ele pediu uma nova carta de permissão pra participar do dia da gravação. Pra ele participar, pra ele aparecer ali. E ele não conseguiu retornar pro Brasil. É legal que o foco desse DVD do Luan Santana é o cyberpunk, né? Que é uma cultura antiga, porém que tem uma visão lá na frente. Então você vê ali um dinossauro no palco do Luan Santana, porém com muita coisa tecnológica. Dá a impressão que é uma coisa futurística mesmo, com aspectos de coisas antepassadas. Então ele fez uma mistura ali, ficou moderno, ficou bonito, ficou vivo. O que representa o nome do DVD. Exatamente, pensando nisso, anotei inclusive isso daqui, ó. O Luan acaba criando totalmente o adverso à tecnologia. O palco é tecnológico, porém as suas músicas, muito delas falam sobre valores humanos. Então a tecnologia ali que deixa as pessoas um pouco distante, o Luan Santana com o nome Viva, ele causa esse contraste. Então é legal citar isso, porque o nome do DVD faz um contraste legal com o palco. Pra começar aí, rapaz, com a música Choque Térmico. Escuta um trechinho aí, senão a som livre vai cortar o vídeo. Bom, na minha opinião, a letra dessa música, ela representa muito o que é o público do Luan Santana. Que é aquele público mais jovem, mais inocente. Mais adolescente. Mais adolescente. E isso é legal, que acaba criando uma identidade com o público dele, né? Fora que combina com o lugar. Remete à Bahia, né? Salvador. Então é uma música de entrada do trabalho. Porém, eu não achei uma música excepcional. Ela orna com o trabalho, ela traz sim cor pro trabalho. Representa muito o público que é o Luan Santana. Antes da próxima música, turma, a gente tem que falar aqui que a gente não é especialista de música não, tá bom? A gente é fã de música sertaneja, tá bom? É, eu escutei, gente, indo pra academia, escutei em casa. Então, essas são as minhas opiniões. Quando eu fecho o olho ali e escuto, é o que eu sinto. Como vocês também, que não são especialistas. Porém, vocês gostam de comentar. Então, comenta aí também sobre as faixas e qual que você prefere. Próxima música, Quando a Bede Bater. Composição do Luan Santana. Escuta um trechinho dela. Me dá muita felicidade uma música que é da Caneta do Luan, apenas. Essa música, só o Luan Santana que escreveu. Ser uma música tão cheia de ritmo, melodia, a produção é muito bem feita. Ela é uma música que, assim, me emociona não porque ela tem uma letra significativa, mas é porque é uma música que ela te leva. Ela tem uma produção instigante. E a gente tem que parabenizar o Luan pela confiança na caneta dele. Pra primeira faixa que saiu no DVD, saiu com a composição dele. Então, ele acertou em cheia, assim. E é legal ver a confiança que ele tem consigo, né? Isso é muito massa. Igual ele apostou no palco tecnológico. Ninguém tá fazendo isso no mercado. Ele falou, não, eu tenho que fazer, porque eu tenho que deixar meu legado. Próxima música, Sofrendo Feito Louco. E eu amando ela, ela amando o outro. Tô aqui tremendo. É legal que essa música começa, né? Pra mim fica... E vai no refrão também, aquele... Pra mim, parece ser uma referência antiga. Parece que eu já escutei isso em filme, alguma coisa antiga. É muito legal ver isso na música. Mostra a criatividade do Lucas Santos e do Luan Santana. Outro ponto que podemos citar dessa música e do repertório de todas as produções. Não todas, mas a maioria das músicas tem aquela batida que tá muito forte agora, igual o João Gustavo e Murilo. Não tô falando que é igual, mas é a pegada que muita gente, medalha de prata, também tá seguindo. Bem na cara, sabe? A batida eletrônica. Eu não sei como que diz aquela marcação. É uma bateria eletrônica, né? E é legal falar que isso tá em muitas músicas. E isso me agrada demais. Eu que não gosto muito de bachata, eu gosto muito dessa levada que o Luan Santana tá seguindo. É uma tendência mais... Acho que mais bem aceita do que a bachata. A bachata não é com todo artista que combina. Eu sinto muita riqueza interpretativa nessa música. Eu sinto riqueza na produção. As mudanças de ritmo que tem são suaves e ao mesmo tempo perceptíveis. Dá pra perceber muito bem que existem vários tipos de ritmos dentro de uma música só. É, não é do começo, que é a sanfona do começo ao fim. É a mesma bateria do começo ao fim. Mesmo violão do começo ao fim. Mas ao mesmo tempo a gente vê o profissionalismo na transição de um ritmo para o outro. É uma música de festival, na minha opinião, de balada. Vai pegar fogo com a galera. E eu sinto muita maturidade na letra, na composição. Porque o Luan Santana, ele fala de um amor a três, né? E é bem complicada essa situação. Geralmente vivida por pessoas mais velhas. Então ele traz ali um conteúdo para o público mais velho. E eu achei muito interessante. É uma das minhas preferidas do DVD. Próxima música. Mendigando Amor. Aô, rapaz. Roda aí. Eu não tô prestando pra amar ninguém. E a culpa é sua. Eu já era muito fã dessa música. Eu já escutava muito o Miller e colocava bastante no carro. Só que na versão da dupla Max e Luan. E acabou que prejudicou o Luan, na minha opinião. Aqui, pra mim, óbvio. Porque Max e Luan, pra mim, eu já fiquei com a cabeça ali jogada neles. Aí quando eu escutei do Luan, eu não senti que teve a mesma força, a mesma potência. É claro que é totalmente costume isso. Só que eu achei que a produção não foi tão boa como o Max e Luan. Olha que doideira. Mas eu sinto que a música é gostosa, é boa. A música é boa, né? Igual na minha anotação eu coloquei que não me surpreendeu. Porque eu já escutei tanto com o Max e Luan, que quando eu escutei foi mais uma música ali repetida. E é bom citar que o Luan Santana regravou essa música. Mesmo sabendo que já foi uma dupla que tinha gravado. Então eu entendo, Luan, sua decisão. Porque a música realmente é muito boa. E valia a pena apostar nela mais uma vez. E é um ponto aí pro Max e Luan, rapaz, como que você não pegou a exclusividade dessa música, meu Deus do céu. Você tá crescendo a sua carreira com essa música, você não pega a exclusividade dessa música? É, é bastante dinheiro, deve tá valendo bastante essa música. Pelo amor de Deus, rapaz. Próxima música, Ignore, rapaz. É o hit, na minha opinião. Confere no trechinho aí. Pra mim, uma das melhores deste álbum, sim, ela é um pouco repetitiva, como a Juliana vai citar aqui. Ela é um pouco repetitiva, mas pra mim é uma música que cresce, é uma explosão. E você não consegue ficar parada no refrão. Então pra mim, é um hit chicletão. É chicletão mesmo, rapaz. Ele acertou nesse chiclete, na minha opinião. Gente, eu tenho um sério problema com a primeira parte dessa música, o início. Eu achei ridículo. Eu acho que eu tenho algum problema com hits. Porque a 100 mil do Gustavo Lima eu também não gostei. Fui gostar da metade do hit pra cá. Ainda bem, porque o Guilherme vai estourar, rapaz. É, tenho problemas com hits. Gente, o começo parece muito o Saulo. Sabe o Saulo de quem é o próximo número 1, o Willamix? Então, lembra muito ele. E eu tenho o Hans daquele cara. E eu achei uma música... Ela tem umas sacadas legais, porque ela é um chiquetão, obviamente. Mas eu achei que não é nível Luan Santana. Eu achei que o Luan Santana tinha mais pra oferecer. E legal citar dessa música também, que é a batida do João Gustavo e Murilo. Que tá bem na cara mesmo, que a galera tá abraçando. Eu preferi a área anterior que a gente falou. Gente, não me apetece... É chiclete, vai estourar e vai calar sua boca. Não me apetece... Não, pode estourar, mas... É, é opinião. Não vai estourar no meu celular, entendeu? É opinião. Se você não gostou... Se você não gostou dela também, toda hora que fala ignore, se te irrita... E é legal aquela parte... Ignore... Eu gosto da parte rápida. Fala muito! Próxima música, Água com Açúcar. É a música mais reproduzida, que o povo tava mais esperando. Essa música é uma composição dos poetas que eu admiro mais no Brasil. Que é o Rafa Torres e o Bruno Calimã. Não tinha como dar errado essa dupla. Claro que existem muitos poetas e compositores que eu admiro, mas eles dois estão no ranking. Pessoal, é sempre letras densas, letras assim, com significado, uma letra mais pra você pensar. Não é uma música de balada, não é uma música pra escutar a qualquer momento. É ali pra você refletir mesmo. Romântica ao extremo. Essa música não tem nada de sertanejo, porém é a música que eu acho que representa mais a carreira e mais a cara do Luan Santana. É a cara do Luan Santana nessa música. É legal ver a diferença que a música vai seguindo. Tem aquele... Sabe? É muito... Tem muita coisa, é muito rica essa música. Fora a letra, que é excepcional. E o Luan soube enriquecer ainda mais a interpretação dessa música. E a próxima música é a música Meu Investimento. Confere um pouquinho. Pra mim, é a melhor letra deste DVD. Músicas assim, que vale a pena você parar um tempo pra prestar atenção nela. Vale a pena você ver que essa música não tem no mercado sertanejo. Sinto uma letra muito assim, de um amor mais maduro, um amor de proteção. É toda uma situação de relacionamentos estáveis, sabe? Concretos. Então eu sinto muita verdade nessa letra. Eu até tinha notado que é uma letra que eu não lembro de ter visto em outra música sertaneja. Talvez já tenha algo parecido, mas eu não lembro de ter algo parecido. Então é uma música pra mim, muito inovadora. Falar de amor de um jeito muito sucinto e muito bonito e verdadeiro. Tá na nossa rotina, né? E aos compositores aí, ó. Vamos dar valor à arte de compor. Não vamos usar o negócio como indústria, não. Pega essa música aqui e vê que isso aqui é arte. Não tá fazendo por dinheiro. Lógico que isso vai render dinheiro, mas ele fez... Eu nem sei quem é os compositores. Os compositores fez pela arte. Eu sei que o Gustavo Martins tá na composição. Não, tá o Juliano Tchula também. Então, assim, são compositores que nós admiramos muito e não esperamos menos deles. Próxima música, Princesa Não Levanta. Bom, galera, pô, o cara aí é um escravo, rapaz. Tá de sacanagem, né? Gente, é uma música que tem ritmo, né? É gostosinha de escutar. Não é a minha preferida, mas ela é gostosa. Mas eu imagino uma menina bem espaçosa, assim, esparramada no sofá e um escravo. Tô pensando em aderir, mas não sejam assim, meninas. A música é legal, mas não sejam assim. Tem que ajudar o boy, o boy tem que ajudar vocês e vai nessa. Brincadeza à parte, eu acho uma música muito boa, mas também não passa de boa, na minha opinião. A letra eu não achei tão interessante. Próxima música, Moça Chique, rapaz. Bom, galera, essa música é uma música de valsa. Você pode usar na festa de 15 anos, sabe? É aquela valorização do relacionamento quando a mulher tava lá no esgoto e quando o cara tava lá no auge, a mulher continuou. E as pessoas olham pra ela, nossa, ela é o quê? Uma garota de programa? Não, ela tava comigo lá de trás, rapaz. Então ela merece usar ouro, ela merece usar carrão. E etc. É a história de muitos cantores sertaneiros, né? Que conhecem a namorada antes de qualquer coisa. E depois, agora no sucesso, a mulher tá lá toda chique e maravilhosa. É a nossa música, meu amor. Ainda não chegou a parte do ouro, né? Do chique. Mas estão esperando. Próxima música, Motel Paraíso, rapaz. Que música é essa, meu amor? Motel Paraíso, um pecado, um pecado se fez. Antes de tudo, procura essa música com o Marcelo Marrone. Ele gravou essa música uns 3, 4 anos atrás, ou pra mais. E é legal ver a diferença, parece outra música na voz do Luan Santana com a produção do Lucas Santos. Lembrando, essa composição não podia ser diferente de não ser Bruno Calimã. Luan Santana é que não é muito acostumada a chegar com uma música mais pra corno. Chegou chegando, né? Chegou forte, batendo. Motel Paraíso é onde o Luan Santana foi traído pela primeira vez, minha gente. Mas, ó, é legal falar dessa música, porque parece uma música de filme ou de musical. Aquela música que é interpretada, que você vê a cena ali, sabe? Então pode encaixar muito bem no musical. Ou numa novela da Globo também, pode ser que sim. Próxima música, Tática Infalível. Roda um pouquinho. Essa música, gente, eu sinto que ela é na pegada da... Não de ritmo, óbvio, mas a letra. Vingança. Tem a música Vingança do Luan Santana e lançou a Tática Infalível. Que é aquela música de provocação, pós-relacionamento. Um querendo mostrar que tá melhor do que o outro. Então, assim, já deu certo a Vingança. Vamos ver se a Tática Infalível dá certo. Eu gostei dessa música, achei uma música muito boa. Não é a minha preferida ainda, mas achei interessante. Achei a cara do Luan Santana, a cara do Luan Santana no Live Móvel, né? Próxima música, Puxando o Rodo, rapaz. Escuta o trechinho aí. Até a sofrência do Luan Santana, a música é pra cima, né? Pode usar em balada. Então, é legal que, tipo, o cara não vai limpar o choro dele com lenço. Ele vai chutar com rodo. Eu não gostei dessa música. É a que eu menos gostei. Eu achei realmente ela diferente. Talvez não tenha muito a ver com a identidade do Luan. Você vai perder essa mulher. Que música é essa, meu Deus do céu? Roda um trechinho aí. Mais uma vez, gente, uma música de Talarico. Luan Santana, ele tá aí com umas inspirações diferenciadas, né? Pra mim, é uma das melhores músicas, tanto como letra, como produção, criatividade. E essa música me lembrou um pouquinho o Jorge Matheus cantando ela. Eu acho que com o Jorge Matheus o trem já tá bom com o Luan Santana. Com o Jorge Matheus ia ser a cara ainda mais do Luan Santana, do Jorge Matheus, né? Na minha opinião. Lembrando que a letra remete muito à rotina de muitos casais, que já tem muito tempo de relacionamento. Já tem ali aquela estabilidade, aquela rotina. E acaba que isso interfere. Sempre tem alguém ali já de olho. É complicado, essa situação é muito real. Eu tô gostando do Luan Santana, nesse DVD, porque ele tá trazendo situações muito reais mesmo, né? Próxima música, Flores, Amor e Pudim. Escuta o trechinho dessa música. Então assistiremos tela quente, e a coisa logo esquenta entre a gente. Você sente que a música é do Calimã. Porém, é porque ela é criativa, né? Porque ele tem um plim-plim da Globo, sabe? Mas a música que não me agrada, eu não gostei dessa música. Ela só é criativa, na minha opinião. É, a gente tem que entender que existem músicas que eu falo pra vocês. Coringas, que vai dar certo em todas as situações que você colocar ali no fone. E tem músicas que é só quando você tá afim. Quando você, ai, aquela música do Luan Santana, tal, vamos lá escutar. Essa é esse tipo de música. É uma música pra momentos, vou bem. Eu tenho duas preferidas, que tá ali no meu top, top two. Que é Sofrendo Feito Louco e Meu Investimento. As minhas duas, assim, que eu senti mais diferente. Senti que o Luan acertou. É claro que tem muita música aí que eu vou escutar feita doida. Mas também, ó, as que eu menos gostei foram aquela lá, aquela Ignore. E essas últimas mais românticas. Eu coloco lá três músicas que eu gostei muito. Que é a música Ignore. É legal falar essa diferença, né? Choque Térmico. E você vai perder essa mulher. Lógico que tem Moça Chique. Tem Princesa Não Levanta. Me lida no amor. Só ferem feito louco. Eu falo as minhas preferidas, as que eu mais escuto. Tô escutando, assim, no momento. Pra mim, é nota... Eu nem vou dar dez, turma. Porque... Não sei. Nunca é perfeito, gente. Nunca é perfeito, né? Mas eu vou dar uma nota nove. Porque o Luan Santana, ele traz uma musicalidade que me agrada muito. O Luan Santana, ele traz uma musicalidade mais rica. Isso não quer dizer que o Gustavo Lima seja pobre. O Gustavo Lima... Vamos fazer a comparação de comida, que é o que eu entendo também. O Gustavo Lima é como se fosse um prato, gente, da melhor carne que você já comeu. A picanha ali, rapaz. Não, aquela carne lá, importada. Da hora. E pão de alho e as coisas do churrasco. O Gustavo Lima é isso. Um churrasco bem feito, chique, paixão nacional. O Luan Santana é aqueles pratos gastronômicos. Burmete. Todo cheio de nenanã, sai fumacinha. É isso. Que cada mordida é diferente. Cada prato é uma surpresa. O Gustavo Lima você já espera um negócio mais sertanejo rústico. Então por isso que eu não gosto de comparar os dois, porque os dois não tem nada a ver. Eles só são dois cantores grandes, solos, de sertanejo. O Luan Santana brinca ali em outros ritmos. Então é isso. Eu sinto a diversidade no Luan Santana. A música do Gustavo Lima parece mais outros cantores, que eu não preciso citar aqui, do que com o Luan Santana. Então a musicalidade pra mim, eu prefiro mais a musicalidade atual do Luan Santana. Até porque bachata pra mim não me agrada. Já deu o Gustavo Lima, chega de bachata. Não é isso. É que não me agrada muito. Mas é gosto, né? Eu respeito o seu gosto também que você deve gostar de bachata e não deve gostar de Luan Santana ou vice-versa. Então isso é mais gosto. A minha nota pra esse DVD, gente, foi nove e meio. Olha como eu estou generosa. Nove e meio, porque o Luan Santana lançou tudo de uma vez. Lançou um trabalho de qualidade, sempre marcando, sempre achando composições diferentes no meio de tantas composições iguais. E é completo, é um repertório que completa. Ele tem desde a música animada, tem desde a música romântica, tem desde a música que pode usar em filme, sabe? É um repertório completo. A gente tem que parabenizar o Luan Santana, o produtor Lucas Santos. E esse DVD ficou digno de nota 10, mas pra mim eu vou deixar uma nota 9 aí. Minha é nove e meio, porque ele fez todo um trabalho que muito artista aí que tem muito dinheiro não está fazendo, não é mesmo, meus amigos? Não vou aceitar nomes porque não tá pagando pra aparecer, não é mesmo? Então é isso, galera. Comenta aí. Ficou muito massa se resenhando. A gente deixou muito a nossa opinião aqui. É difícil deixar a cara tapa aqui, ó. É. Pra falar as coisas. É fácil você falar atrás da telinha e me xingar, né? Tem muita... 99% das pessoas entendem a pegada do vídeo, respeitam, comentam coisas contrárias à nossa, mas com respeito. Mas sempre tem aqueles ignorantes lá que... Pé, vocês não sabem nada de música, a gente não sabe mesmo. A gente é fã de música sertaneja, a gente deixa a nossa opinião. Gente, eu nem ligo. Eu sou moleque neutro. Pode falar o que você quiser. Deixa o dedo no like aí, turma. Tchau, obrigado. Vou até tomar uma água aqui que a gente falou demais, rapaz. Fumo! Vamo! Vamo!